Boa tarde camaradas, obrigada por estarem aqui, toda a gente que aqui está, seja bem-vinda quem vier por bem, jornalistas, quem quer participar neste almoço, obrigada à organização de Viana por nos terem recebido assim com esta sala cheia, obrigada à Adriana Temporão, a nossa esperança de que o Alto Domingos estará representado pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República nas próximas legislativas e que bem representado estará pela Adriana e ao Luís pela intervenção que aqui fez o início deste almoço. Em Viana do Castelo não posso e não quero começar-se a lembrar a luta dos trabalhadores dos estaleiros e através da luta dos trabalhadores dos estaleiros lembramos também dos ataques da direita à economia e dos ataques da direita à indústria portuguesa. Privatizaram os estaleiros, entregaram-nos à negociata e essa negociata deu muito a ganhar à custa de quem trabalhou uma vida inteira para fazer de Portugal um país com indústria e para manter os estaleiros abertos em um sítio de ponta na indústria naval portuguesa. E por isso eu quero prestar uma homenagem e agradecer a luta de todos os trabalhadores dos estaleiros e sobretudo aqueles que nunca desistiram e que continuam à espera de justiça. Sabemos sempre de que lado estávamos, nós estamos do vosso lado. O Bloco de Esquerda sabe sempre de que lado está. E do outro lado desta sala, do outro lado do sítio onde estamos agora e dos valores que defendemos, está a decorrer o Congresso da extrema-direita. E eu não quero ignorar esse Congresso. Esse Congresso, aliás, começa com um desafio que se tem provado muito árduo para o Chega. Esse desafio é acertar numa convocatória que não viola a lei para que o Tribunal Constitucional não tenha que anular mais esta reunião de um partido que se especializou em fazer congressos para corrigir as ilegalidades que o Congresso anterior tinha imposto. Quatro congressos, quatro tentativas e ainda não conseguiram encontrarmos estatutos dentro da legalidade do nosso país. Não há memória de uma coisa assim. Um partido com um congresso anulado pelo Tribunal Constitucional e que ao mesmo tempo precisa de mais três congressos para aprovar um estatuto que um jurista mediano deveria ter acertado à primeira. Mas é assim a extrema-direita. Com toda a franqueza, pedir-lhes que venham estas eleições de uma forma legal já é pedir muito à extrema-direita. Mas, admitindo que o fizeram e que o Dr. Ventura não ameaça mais uma vez demitir-se para depois se eleger ilegalmente de novo Presidente do Partido, quero aproveitar para vos falar da extrema-direita em Portugal, porque sabem, como eu sei, de onde vem o Dr. André Ventura. O Dr. André Ventura era um trabalhador da AT que passou a consultor fiscal num escritório de vistos gold. Era um dirigente nacional do PSD, passista convicto, adepto da austeridade que cortou salários e pensões em Portugal. Quis ser candidato em Sintra, mas o partido não o deixou e por isso foi ser vereador em Lourdes. Em Lourdes os seus companheiros de caminhada são Carlos Eduardo Reis e Sérgio Arzevedo, que estão no centro da operação Tutti Frutti, investigada pelo Ministério Público por tráfico de influências e esquemas de financiamento partidário a partir dos gabinetes dos vereadores do PSD em Lourdes. Quando Pedro Passos Coelho abandonou a liderança do PSD, o Dr. Ventura tentou que Montenegro avançasse, vejam só a ironia. Depois apoiou Santana Lopes num congresso para destituir o Rio, tentou um congresso extraordinário para destituir Rui Rio e quando achou que tinha chegado o seu momento, saiu para formar um novo partido. E a verdade que temos que admitir é que tem o discurso certo para o momento em que saiu do PSD para oportunisticamente formar um novo partido. Aprendeu que os novos reis da política suja do Valtudo, de Trump a Bolsonaro, apoia-se nos movimentos autoritários da Hungria e da França. E se não fosse a guerra da Ucrânia, podem crer que Orban, Le Pen e Dr. Ventura teriam em comum o mesmo amigo, Vladimir Putin. Em Portugal ninguém lhes ouviu uma palavra, uma palavra contra os oligarcas russos. Na verdade, o Dr. Ventura protege quem protege os oligarcas russos instalados em Cascais com os seus vistos gold e as suas mansões. Todos o ouvimos. Todos o ouvimos no Parlamento há dias, Dr. Ventura, a defender Marco Galinha, sócio de um oligarca russo, e os outros responsáveis pelo gangsterismo económico do Grupo Global Média. Todos ouvimos Dr. Ventura a defender os ataques dessa gente aos jornalistas, à liberdade de imprensa e à liberdade das redações. A extrema-direita é assim. Só quer saber de si, do seu poder e de proteger os seus amigos. Vejam só como governaram nos outros países. Durante a pandemia, Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, deixaram morrer centenas de milhares de pessoas só porque queriam impor a sua ignorância, a sua estupidez e umas negociatas para os amigos que tinham uns laboratórios de cloroquina ou um álcool qualquer que juravam que ia curar a pandemia que não passava de uma gripezinha. Bolsonaro roubou, roubou joias dadas por delegações estrangeiras ao Brasil. Trump está a ser julgado por fraude, por fraude neste momento nos Estados Unidos da América. Quando o Dr. Ventura manda os seus carinhos a estas personagens e convida estas personagens a visitá-lo em Portugal, na verdade o Dr. Ventura está a elogiar a sua irresponsabilidade. A sua estupidez, o caos e a corrupção com que governaram nos Estados Unidos da América e no Brasil. Quando Trump diz que se for eleito fará uma ditadura de pelo menos um dia, é sim a extrema-direita. Quando Trump e Bolsonaro recusaram reconhecer a derrota e mandaram invadir os parlamentos e os tribunais, mostraram de que massa é feita a extrema-direita. A extrema-direita é isto mesmo. É desprezo pela democracia e acima de tudo, desprezo pelo povo. Só querem saber de si, do seu poder e de proteger os seus amigos. É um jogo de vale tudo. Vale tudo no jogo da extrema-direita. E a extrema-direita em Portugal sabe perfeitamente com quem é que conta para esse jogo. Conta desde logo com uma corrida que temos visto nos últimos dias de gente da Iniciativa Liberal, do CDS e do PSD para conseguirem à última hora assegurar o seu lugar nas listas eleitorais do Chega. A razão para esta dança das cadeiras é simples. O Chega anda a oferecer lugares. E se o Chega anda a oferecer lugares, há sempre muitos trepadores que pensam que chegou a sua hora de se aproveitarem dos lugares oferecidos pelo Chega. E aí vão eles, entusiasmados e convertidos, dispostos a enfiar a constituição no balde do lixo, a exclamar que antigamente é que era e a colocarem a fotografia do Dr. Ventura na parede do seu gabinete, tal qual Stalin, como já acontece em todos os gabinetes do Chega na Assembleia da República. E digo-vos uma coisa, camaradas, digo-vos uma coisa, que bom Stalin dá o Dr. André Ventura. Que bom Stalin dá o André Ventura. Mas a extrema-direita tem outros apoiantes de peso. O Chega pode não ter conseguido ainda acertar em estatutos legais, pode enviar orçamentos de campanha fora do tempo para a entidade das contas, pode criar contas falsas na internet, mas não conseguiu fugir a obrigação de comunicar o nome dos seus financiadores, ou pelo menos de parte deles podemos supor, à entidade das contas. E por isso conhecemos quem são os financiadores do Chega. E o que vos quero dizer, e a conclusão que tiramos quando analisamos a lista de financiadores do Chega, é que compensaram mesmo. Compensaram todos aqueles jantares e almoços do Dr. Ventura, com os donos disto tudo, com os patrões, com os milionários portugueses e também com mais modestos facilitadores e intermediários financeiros e imobiliários, porque o Dr. Ventura não discrimina. Tanto aceita dinheiro de patrões e milionários, como aceita dinheiro de intermediários, facilitadores e pequenos negociantes do imobiliário. E o Chega, por isso, e vendo essa lista de financiadores, chegamos à conclusão que o Chega não é um partido. O Chega é um balcão de atendimento e de desconto de cheques. É isto em que se transformou o Chega. E quando o Dr. Ventura recebe os cheques dos empresários, que o mandam rasgar as vestes pelos seus interesses, ele cumpre obedientemente. Recebe o dinheiro de um acionista da TAP e aí vai ele defender as mesmas posições que o grupo barraqueiro. Recebe dinheiro do dono do CTT, que foram às reservas das empresas para pagarem dividendos milionários a si mesmos, e aí vai ele defender a gestão privada que deixou o serviço numa desgraça. Aliás, neste caso é mesmo um negócio de família. O tio Champalimó, o sobrinho Champalimó, o filho Champalimó, a mulher do filho Champalimó, a família da mulher do filho Champalimó e o primo Champalimó. Uma generosidade sem fim. Todos a financiar, o partido Chega. Sem esquecer o outro ramo da família, Champalimó, os Melo. A família Melo, donos da CUF, do negócio privado da saúde. E lá está o doutor Ventura a apoiar o negócio privado da saúde. Recebe dinheiro dos interesses imobiliários ligados ao grupo Espírito Santo e é ver o doutor Ventura abater-se na Assembleia da República pelos vistos gold e a proteger a especulação imobiliária. Por todos eles, pelos donos disto tudo de Portugal, doutor Ventura defende uma taxa plana de IRS que sobrecarrega quem trabalha com baixos salários para dar um desconto no IRS a quem é mais rico e não quer contribuir para este país, para os seus serviços públicos e para o seu desenvolvimento. Tudo, mas mesmo tudo, pelos donos do dinheiro. Essa é a divisa, doutor Ventura. Força sistema. Basta pagarem e não haverá milionário que não seja protegido pelo partido dos interesses. Basta um cheque e a extrema-direita vai dançar a música que lhe tocarem. Basta, portanto, um cheque e é por isso que coerência não podemos esperar da extrema-direita. Um dia o chefe diz uma coisa, no outro dia diz o seu contrário. Eu não conheço mais ninguém, mais ninguém que tenha conseguido votar nas mesmas 24 horas, abstenção a favor e contra da mesma norma legal. O doutor Ventura é o recordista olímpico dos flick-flacks parlamentares e das posições políticas. É contra os imigrantes, a não ser que sejam os 5.149 chineses, 1.137 brasileiros, 530 turcos, 433 norte-americanos e outros tantos rusos que compraram vistos gold. Esses são imigrantes bons, têm meio milhão de euros para pagar uma casa, podem pagar o seu privilégio, não são um problema nas contas da imigração do doutor Ventura. São contra a subsidio dependência, mas estão caladinhos quanto aos benefícios fiscais, à especulação e aos residentes não habituais. Mal se ouvem sobre as rendas da EDP, a mesma EDP que não pagou os impostos quando vendeu as barragens de Miranda do Douro, não paga em MI, nem imposto de selo, nem IRC por um negócio milionário que fez aqui há anos. Faz-se de forte o doutor Ventura, que forte que ele é, a levantar a voz contra quem já caiu em desgraça, contra quem já não tem poder, contra quem já não lhe pode responder. É sempre assim. Vemos os autodores do doutor Ventura, que forte que ele é, contra Rigardo Salgado, contra José Sócrates. Agora? Agora é fácil, doutor Ventura. Difícil era enfrentá-los quando eles tinham poder. E doutor Ventura não os enfrenta. Não os enfrenta. Nunca os enfrentou. E assim vai andando o doutor Ventura. Diz aos trabalhadores pobres que o problema é dos trabalhadores pobres negros. Diz aos negros pobres que o problema é dos imigrantes. Diz aos imigrantes do Brasil que o problema são os imigrantes africanos. Diz aos africanos que o problema são dos muçulmanos e dos chiganos. E no meio disto, talvez ninguém note que o doutor Ventura só quer mesmo saber é dos ricos. Só quer saber dos ricos para quem trabalha. São eles que lhe pagam as campanhas, aquelas campanhas sujas em que se entretém a dividir o país e a atirar pobres contra pobres e miseráveis contra miseráveis. É verdade sim. É verdade que Portugal precisa de uma limpeza. Precisa de uma limpeza de intermediários, de facilitadores da especulação, do imobiliário, das negociatas, todos eles na folha de pagamentos ao partido do doutor Ventura. Portugal precisa sim de uma limpeza. Porque Portugal não aguenta mais andar às ordens dos donos disto tudo, que se mudaram todos para a folha de pagamentos do partido do doutor André Ventura. O doutor Ventura é a voz do dono. E se o chega é o alento dos ricos e poderosos, nós seremos a esperança de quem não se verga aos interesses, de quem não atraiçoa o povo e a sua história. Jogamos limpo, falamos claro e não nos vendemos por cheque nenhum. Nós somos o Bloco de Esquerda. Somos esquerda de confiança. Olhamos as pessoas nos olhos, sabemos de que lado estamos. Estamos do lado de quem trabalha. E não admitimos que se faça uma campanha suja para defender os mais ricos, para defender os interesses financeiros, os interesses imobiliários e os donos disto tudo. Aqui está quem sempre vai fazer frente aos donos disto tudo. Aqui está quem nunca lhes dará descanso. Aqui está o Bloco de Esquerda. Vamos à luta, camaradas. Obrigado. Obrigado.